Bota, 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 bota nela Esse é o Matheus now O freelancer do momento Tic 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 tic, tic tic tic, tic tic Tem com a boneca pra frente Empirenha vem safada Sovinha Viranha Viranha Maravilhable Vem balança na rabeta Faz um movimento Rabeta veta Ai, calica, bateu e joia do Youtube Outra no meu nariz, que viu? Lança pra ela, cachorro Ai, ai, ai Vem com a boneca pra frente Vem piranha, vem safada Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Piranha, vem piranha Vem, 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 blanda Vem, balança, vem, balança na rabeta Faz o movimento Rabeta, 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 rabeta Rabeta, rabeta, rabeta Rabeta, rabeta, rabeta Não tem papado não, nega Matheus Raider É só meu, tá? A, 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 a Turacu tá com careca Hahaha Tchau, tchau, tchau.